Quem tá aí? Quem tá aí? Ela voltou É a fonte do fã Maria voltou novamente Com estilo diferente Quando o DJ soltou a tabacar Que o couro da mina se rende Dona Maria, sua filha tá bem Aê lá! Rabale, rabale, vai Vai! Vai! Rabale, velho Rabale, rabale, vai Rabale, velho Rabale, rabale, vai Rabale, velho Aê, Maria! Não adianta se esconder Isso vai entrar na sua mente Desce, desce, desce Desce agressivamente Sobe agressivamente Desce agressivamente Sobe agressivamente Desce agressivamente Sobe agressivamente É o Lai Maestro B É a tribo dos canalha Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara É o Lai Maestro B É a tribo dos canalha Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Ô Vaginilda do caralho Quem tá aí, quem tá aí? Ela voltou Maria voltou novamente Com estilo diferente Quando o DJ solta o atabaquear E que o corpo da mina se rende Dona Maria, sua filha tá bem Aê, ela! Rabale, rabale, vai! Vai! Rabale, velho! Rabale, rabale, vai! Rabale, velho! Rabale, rabale, vai! Rabale, velho! Não adianta se esconder Isso vai entrar na sua mente Vai baixando Desce, desce, desce agressivamente Sobe agressivamente Desce agressivamente Sobe agressivamente Desce agressivamente Sobe agressivamente É o lá e o maestro, bê É a tribo dos canalha Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Ô Vaginilda do caralho